160 mil novas pessoas são diagnosticadas tuberculose por ano no país. Destes, mais de 20 mil morem. Maior parte dos casos de tuberculose são associados aos pacientes de HIV, aumentando deste modo as dificuldades no tratamento de ambas doenças. As pessoas vivendo com o HIV, os diabéticos, os fumadores, os consumidores de álcool e outras drogas, bem como as pessoas privadas de liberdade, são as que mais risco têm de contrair a tuberculose. Se sentir qualquer um dos seguintes sintomas, dirija-se a uma unidade hospitalar mais próxima. Tosse seca contínua, cansaço excessivo, febre baixa geralmente à tarde, sudorese noturna, falta de apetite, palidez, emagrecimento acentuado, rouquidão e fraqueza. Quer prevenir-se? Então siga as seguintes dicas. Evite ficar exposto a pessoas com tuberculose ativa. Reduza o consumo de álcool e de tabaco. Mantenha uma boa higiene pessoal e tente passar a maior parte do tempo possível ao ar livre e fresco. Ventile o seu quarto, faça uma dieta saudável e equilibrada e exercite com frequência. No país, 4 em cada 10 casos de tuberculose escapam ao diagnóstico. Ainda assim, Moçambique está na lista dos 20 países com as mais altas taxas da doença no mundo. Claro, muito bom. Tchau.